Vendo assim, parece algum país europeu, mas é gramado no Rio Grande do Sul. Quem vai pra lá já espera frio, muito frio. E se cai neve, é motivo de festa. As imagens foram feitas por um casal de Goiânia, que viajou para comemorar o aniversário de 13 anos de união. O sotaque no meio dessa brancura entrega a origem. Nossa, cara, que top. Nossa, pegamos neve em gramado. O casal se impressionou com os carros e ruas cobertos de neve. Nossa, cara, surreal. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Foi uma noite para aguardar na memória. Olha aqui, gente, olha aqui, eu tô cheia. Nossa, cheia de neve aqui, ó. Neve pra tu quanto é lado, ó. É frio demais pra qualquer um. Ainda mais uma goiana passando frio aqui em gramado. Gente, ontem a experiência de ver a neve foi sensacional. Eu sempre quis vir pra gramado nessa época de frio e tal, mas nunca imaginei que eu ia vivenciar isso. É sensacional. Eu fiquei eufórica, eufórica mesmo. Não dá pra deixar uma experiência dessas passar em branco, ou pelo menos não só em branco. Os goianos até assinaram os nomes e data pra ninguém em Goiás duvidar que eles estiveram ali.